Olá, olá, alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês para mais uma aula. E aí, já estão com o seu material aí preparadinho? Porque nós vamos começar nossa aula de hoje, né? Você precisa estar com o seu caderno, seu lápis, em mãos, caso você precise anotar alguma informação importante, né? Algo que você não queira esquecer da nossa aula hoje. Se você não é aluno da EJA, pode chegar também, seja bem-vindo, fica aí no seu cantinho. Tem sempre um espaço aqui para mais uma. É que nem coração de mãe, sempre cabe mais uma, tá certo? Então vamos lá, nossa aula já vai começar. Essa aula de hoje é a aula de educação física, recomendada para quem é do estágio 1, 2 e 3 também. Se você é de alguma dessas turmas, então essa aula foi feita especialmente para você. Então, nossa aula de educação física hoje, ela foi preparada para vocês, mas como sempre nós começamos com aquela mensagem de acolhimento, que é para dizer para você que você é importante para nós e que a gente não está aqui somente para tratar de assunto e jogar o assunto assim diretamente para você, mas nós também queremos te mandar essa mensagem como uma forma de te abraçar, né? Estamos aqui do outro lado da tela, mas também queremos enviar esse abraço para você nessa forma, em forma de mensagem. E nós queremos dizer assim, que momentos bons e ruins fazem parte da vida. A diferença é que um marca e o outro ensina. Olha só, é verdade isso? Você concorda com essa frase? Que os momentos ruins e os bons fazem parte da vida. Isso realmente é verdade, né? A vida de todo mundo tem momentos bons e ruins, mas a diferença é que um marca. O momento bom marca, né? A gente vai lembrar sempre, olha aquele momento foi bom, vai ter sempre aquela boa lembrança. Quando lembrar já dá aquela saudade, a gente abre aquele sorriso só de lembrar daquele momento bom. Mas os momentos ruins, quando a gente lembra que a gente passou por eles, sempre é bom que a gente tire um aprendizado, né? Porque os momentos ruins, ele vai nos ensinar, vai trazer algum ensinamento. Então, que se você estiver passando por algum momento bom, você aproveite ele o máximo que você puder, para que ele possa ficar marcado. E se for por algum momento ruim que você estiver passando, que você possa tirar uma boa lição, um aprendizado desse momento. Então, é isso que eu tenho para dizer, para deixar, para você refletir hoje, nesse dia, nessa aula. Então, vamos caminhar, vamos seguir em frente aqui com a nossa aula, não é verdade? Então, se você já chegou aí, já se acomodou, vamos seguir em frente, porque a aula de hoje é um pouquinho diferente. A aula de educação física, talvez um assunto que a gente nunca falou nas nossas aulas. As nossas perguntas iniciais já são um pouco diferentes, vamos ver. Você acha que é possível praticar esporte na frente do computador? Ou de um celular, mas principalmente no computador, né? Que é o que nós vamos falar hoje. Você acha que é possível praticar um esporte na frente do computador? Imagina se você chegar agora, e aí seu filho está lá, olha, não mãe, estou praticando esporte aqui, estou jogando. E aí, depois ele dizer que aquilo ali é um esporte, você acha que isso é possível? Dizer que aquilo é um esporte sério e que tem que treinar, porque aquilo pode virar um trabalho sério, que nem um jogador treina para se tornar um profissional? E o que será que esses jogos eletrônicos têm de tão importante, que as pessoas às vezes ficam vidradas e passam horas e horas jogando ali na frente do computador, ou no celular, e que ficam tão envolvidas nesse mundo? O que será que eles têm de tão importante? Já parou para pensar nisso? E será que é preciso ter habilidades para jogar um jogo online? Ou será que qualquer um pode fazer? Porque quando a gente, principalmente as pessoas mais velhas, veem que isso é coisa de jovem, de alguém que não está trabalhando, podia estar trabalhando, mas está jogando, podia estar estudando, mas está jogando. Então, a gente imagina que é uma pessoa que não tem outras habilidades, aí por isso que vai jogar. Mas será que é isso mesmo? Ou será que a pessoa precisa ter certas habilidades e certas espertezas que outras não têm para se dar bem e se desenvolver bem dentro daquele jogo? Vamos conhecer hoje e falar sobre isso, sobre os e-esportes, os esportes eletrônicos, que não é muito conhecido, mas que faz parte, hoje já é chamado de esportes eletrônicos, e por isso nós vamos estudar eles hoje na nossa aula de Educação Física do eixo Tecnologia, já que nós estamos tratando sobre tecnologia aqui nas nossas aulas em outras matérias, em outras disciplinas, vamos tratar também disso aqui na nossa aula de Educação Física. Vamos começar. Não se sabe exatamente quando surgiu o esporte. Diz-se que a necessidade era desde a era dos seres primitivos, já ocorria a sua prática. Para sobreviver, precisavam lutar, correr, saltar, lançar objetos, praticar arco e flecha, nadar, entre outras atividades as quais hoje possuem modalidades esportivas específicas. Então, essas atividades físicas já existem desde que o ser humano precisa sobreviver. Porém, elas foram se tornando esportes e criando regras. A data que se conhece, mais antiga, é na Grécia, onde se foi crescendo esse culto ao corpo, onde as pessoas foram crescendo essa prática corporal de fazer com que o seu corpo ficasse, ganhassem as formas necessárias, onde surgiram as primeiras Olimpíadas. E aí, é que o esporte foi se tornando prática e se tornando também uma profissão. Você acaba se tornando um atleta e um profissional que só pratica aquilo como o seu meio de sobrevivência, como sua profissão. Hoje em dia, esportes eletrônicos ou e-esportes é uma nova modalidade surgida há poucos anos e que vem dominando o mercado de games. Competições em games eletrônicos, em que os jogadores atuam com atletas profissionais de esportes tradicionais e são assistidos por uma audiência presencial e ou online. Ou seja, esses jogadores aí profissionais são jogadores de videogame profissionais, atletas, considerados como atletas de esportes tradicionais, ou seja, eles recebem por isso, eles têm patrocinador, eles têm que dar contas, prestar contas a alguém, se eles perdem, se eles ganham, fazem parte de um time, assinam um contrato, fazem publicidade. Tudo que um atleta normal faz, os atletas de e-esportes também fazem. E eles são assistidos por uma audiência presencial ou online. Como nós vamos ver aí em algumas fotografias, às vezes, um estádio lotado, preenchido, né? Antes da pandemia, obviamente, era preenchido de pessoas para ver essas pessoas jogando, para você ver como que os jogos eletrônicos ganharam essa popularidade. E além das pessoas que estão ali presencialmente, outras pessoas também vão entrar online para ver aquele jogo ali, os times competindo, durante aquele jogo, naquele esporte. Olha só que coisa interessante. Será que você imaginava que os jogos eletrônicos ganhariam, ou já tinham, né? Toda essa abrangência de se tornar um esporte, de se tornar comparado a um esporte tradicional, como o futebol, por exemplo, que pode lotar um estádio. O futebol realmente lota um estádio, as pessoas vão, assistem, e tem milhares de pessoas assistindo em casa também, remotamente. Da mesma forma, os esportes eletrônicos. Interessante o que nós estamos aprendendo hoje. A primeira competição esportiva eletrônica que se tem notícia data de 19 de outubro de 1972 para estudantes da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, com o jogo Spaceware, cujo nome oficial foi Olimpíadas Intergalácticas de Spaceware. O prêmio foi uma assinatura da revista Rolling Stone. Então, aí, nessa fotografia, nós estamos vendo, né? Essa competição esportiva eletrônica que foi dos anos 70 para os estudantes lá da Universidade de Stanford. E aí, nós vemos eles aqui, olha, todos aqui na... Enfileirados aqui na... Nos computadores, jogando. E aí, os vencedores, o vencedor ganharia um ano de assinatura da revista Rolling Stone, que era muito famosa entre os jovens lá nos Estados Unidos. Hoje em dia, os prêmios são milhares de dólares, assinaturas de contratos com patrocinadores, são muito mais do que uma assinatura de revista, porque também ganhou muito mais popularidade. Mas aí, nós vemos que, para quem gosta de jogos, não só o ato de jogar é interessante, mas também ver alguém jogando, né? Ver como uma pessoa joga bem, olha aquela manobra que ele conseguiu fazer, como é que ele faz aquilo, e observar como a pessoa joga, também é interessante. E também, nesse ramo, acaba empregando não só os jogadores, mas também precisa ter narradores, né? Tem as pessoas que ficam narrando o que está acontecendo ali nos jogos. Vai ter as pessoas, os patrocinadores, os repórteres, que ficam contando as novidades no cenário daquele ramo dos jogos eletrônicos. Então, vai ter todo um sistema que vai envolver várias pessoas e vários profissionais. Na década de 2000, o esporte eletrônico passou por uma grande mudança. A internet permitia que não houvesse mais limitação física ou geográfica para a realização de eventos. E aumentou exponencialmente tanto a quantidade de jogadores se devotando aos campeonatos, quanto o público entusiasta. Então, com a chegada da internet, aí não precisaria, por exemplo, ir até a Universidade de Stanford para jogar lá. Aí, então, se a universidade lá nos Estados Unidos promovesse um evento, qualquer pessoa no mundo poderia se inscrever para jogar naquele evento. E, então, aí o número de participantes aumentaria, né? Aumentaria e o número de público assistente, né? De um público que estaria assistindo também iria aumentar, com certeza. Então, com a chegada da internet, esse esporte acabou sendo muito mais visto, admirado e tendo muito mais participantes. E aí nós temos algumas diferenças e semelhanças com o esporte tradicional. Mas vamos observar essas duas fotos que eu trouxe aqui para vocês. Na primeira foto, nós temos um campeonato de esportes que aqui vocês podem ver como ele é. Os jogadores aqui de um time estão aqui jogando e tem um estádio lotado aqui, uma casa de show, não sei, mas eu vou chamar de estádio. Lotado aqui de pessoas que estão assistindo aqui em telas o que eles estão jogando. e provavelmente tem outro time também jogando com eles para ver quem vai ganhar, enfim. E o público aqui, olha, milhares de pessoas assistindo o que eles estão jogando. Olha só como que esse mundo dos jogos eletrônicos realmente ele é fascinante, né? Fascina uma grande quantidade de pessoas. E no mundo real, no mundo físico, também nós temos aqui uma foto que nós podemos comparar um jogo de futebol também com um estádio lotado, milhares de pessoas assistindo os dois times jogando no campo. E aí, qual é a diferença? Por que é que é aceitável para algumas pessoas que isso aconteça, que um estádio seja cheio para para se lotar, seja lotado e cheio para se assistir um jogo de futebol e não para se assistir um jogo eletrônico? São apenas formas de jogar diferentes. Porém, o jogo é algo que envolve as pessoas, sempre envolveu ao longo de toda a história da humanidade. Só são duas formas diferentes de fazer, de se desenvolver esse jogo. Ou uma forma física ou uma forma virtual, através dos processadores, das máquinas. Então, na verdade, o que acontece é que tanto os esportes físicos como os esportes eletrônicos fascinam o seu público. E aí, que bom que existem os dois tipos, né? Porque existem esportes para todos os tipos de pessoas. Ninguém vai ficar sem ter o seu esporte para poder praticar e assistir. Mas vamos lá ver as principais diferenças. É que ele precisa de regras específicas, horas de treino e local de realização. o esporte físico, né? O futebol, por exemplo, ele tem as regras específicas. O lateral precisa ser cobrado jogando a bola por cima da cabeça. O pênalti precisa ser cobrado a tantos metros da trave. Tem essas regras que são específicas porque precisam, porque estão as pessoas ali fisicamente, presencialmente no local e existem as técnicas que precisam ser atendidas para se realizar aquele esporte da forma correta e não ocorrer as lesões, principalmente para não ocorrer as lesões no corpo das pessoas que estão ali participando. Já no esporte eletrônico também vai ter suas regras, mas principalmente regras de regulamento, de idade, de participação, quantidade de jogadores no time, mas, por exemplo, um mesmo time pode jogar vários esportes diferentes e não um esporte somente específico. horas de treino porque aí como você se dedica apenas no esporte no físico, você vai passar horas treinando somente aquele esporte e no virtual, no jogo eletrônico, não vou nem dizer virtual, no eletrônico, as horas de treino você pode dedicar também a outros esportes, não só por exemplo ao futebol eletrônico, ao jogo de tiro eletrônico, aos vários tipos de jogos. E por último o local de realização porque é óbvio, para que haja um jogo de futebol, por exemplo, nós precisamos que haja um campo gramado ou um campo só site, enfim. E aí para que haja um jogo eletrônico, um esporte eletrônico, não precisa de ter um local de realização. não precisa todo mundo ir para o mesmo local para jogar. Pode ser uma pessoa de um lado do mundo jogar com um time que está do outro lado do mundo ou mesmo um time ser formado com pessoas de várias partes do mundo. Isso não é um impeditivo, não é algo que vai impedir as pessoas de participarem. E as semelhanças é que pode ter uma sede própria, ou seja, um contratante pode contratar como os times, pode contratar as pessoas e eles irem para uma sede, tem treinamento, as pessoas podem ter o treinamento para ter aquele jogo para se dedicar àquilo, contrato de patrocínios, tem que estudar o adversário, e tem a grande audiência entre os jogos, que foi o que eu expliquei no início dessa parte, quando eu mostrei logo aí as fotos. Agora, para refletir, apesar do que muitos pensam, estes jogadores precisam ter o condicionamento físico, já que fazem movimentos de punho e mão e é preciso ter uma boa consciência cinética do corpo, porque realmente, você precisa saber, mesmo que seja só apertando botões, você precisa saber o momento certo e isso aí é algo que eu posso falar com propriedade, a coordenação motora fina, ela é mais difícil de se controlar, porque ela exige movimentos precisos, que são os movimentos dos nossos dedos, é a mesma precisão que é necessária, por exemplo, para tocar um instrumento como violão ou piano e teclado, então realmente precisa ter esse condicionamento físico, precisa ter o treinamento, uma memória muscular bem condicionada, bem feita e essa consciência cinética do corpo, então realmente não é qualquer um que pode fazer, precisa ter essa habilidade e esse treinamento, então, e a respiração é importante, fundamental, para regular a ansiedade e a tensão nos momentos de competição, por isso que eu sempre fui ruim no videogame, porque eu não consigo controlar a ansiedade, eu fico logo tensa e não consigo seguir no jogo, justamente por causa disso, então, não é qualquer pessoa que pode alcançar, se tornar um profissional do esporte eletrônico, assim como nos outros esportes, muitas pessoas querem ser jogador de futebol ou jogadora, mas são poucos os que conseguem, porque precisa ter um condicionamento físico necessário, adequado para praticar aquele esporte, e aí, além do controle físico, das mãos, dos punhos, precisa também ter o controle emocional, porque a pessoa que se estressa fácil, que fica ansioso e tenso facilmente, dificilmente vai conseguir controlar suas emoções ali na hora do jogo, né? Alguns jogos populares que foram, que ganharam popularidade nos últimos anos, são League of Legends, eu não sei se eu vou saber falar o nome deles todos aqui, World of Warcraft, né? São jogos de guerra, de estratégia de guerra, se eu não me engano, jogos de multijogadores, ou seja, vários jogadores podem jogar ao mesmo tempo, Free Fire, que é um jogo de tiro, esse é muito conhecido, e já existem diversos campeonatos de Free Fire, ou seja, então, nesses campeonatos aí que a pessoa vai se tornando, vai se profissionalizando. E o Among Us, que aparece com o maior crescimento do último ano, principalmente por causa da pandemia. Esses aí são alguns jogos que são populares nesse ramo aí dos e-esportes, mas existem outros tipos de jogos, como eu já vi nas minhas pesquisas, jogos de carro e de futebol, eu não vi, não, mas principalmente esses jogos de guerra, em que você tem que estar na estratégia e derrotar o inimigo, isso realmente acontece bastante e muitas pessoas são adeptas desses jogos porque eles despertam uma grande emoção nas pessoas que estão praticando, não é verdade? Então, os alunos ou os filhos, já que você pode ter filhos, você que está me escutando, podem criar habilidades importantes quando praticam esse tipo de jogo. Um bom exemplo são trabalho em equipe, já que vários jogos desses você precisa montar um grupo ou um squad para poder jogar a comunicação, confiança, criação de metas, porque ele pode ter a meta, ah não, eu tenho que ganhar o campeonato de free-fire desse ano até o dia tal, eu tenho que jogar, eu tenho que ganhar tantos pontos até aquele dia para eu poder ganhar aquela medalha do, eu não sei, não conheço esse mundo não, mas eu estou imaginando aqui. Então, ele pode criar as metas, ter um pensamento estratégico e tomar decisão. então, ao invés de simplesmente proibir e dizer que é ruim e tal, não vai adiantar, não adianta muito, o melhor a se fazer é utilizar aquelas habilidades que estão sendo desenvolvidas ali, limitar, porque nada, tudo demais em excesso, na verdade, tudo em excesso faz mal, limitar e utilizar aquelas habilidades que estão sendo desenvolvidas ali para que a pessoa se torne uma pessoa melhor, para que aquilo possa ser utilizado na vida real. Por exemplo, se a pessoa é uma boa pessoa para criar metas, para trabalhar em equipe, então, se você já observou isso no seu filho ou na pessoa que convive, que você convive, então, busque propor estratégias, proporcionar momentos para que essas habilidades sejam desenvolvidas também na vida real. com o jogo certo, qualquer um se desenvolve jogando. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a vocês por terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais desse universo dos esportes eletrônicos, que tenham gostado da aula de hoje, de ter aprendido algo novo. Espero que tenham aprendido algo novo. E, se vocês gostaram da aula, estiverem assistindo, pela TV, compartilhe com seus colegas, com o seu professor, busque entender mais sobre isso. E, se você é um pai ou mãe de algum adolescente, porque eu sei que o público da minha aula aqui agora são os adultos, se você é pai ou mãe de algum adolescente, busque entender mais sobre esse universo onde ele está inserido. Porque aquilo que fascina o seu filho, o seu adolescente, ou até a sua criança, tem muitas crianças que também estão envolvidas em jogos eletrônicos, nós precisamos, nós adultos, precisamos entender sobre aquilo para orientar da melhor forma. então, fica aí a dica, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esse universo, esse universo, e, obrigada, até a próxima aula, fiquem com Deus e um abraço. tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto